Emprezado aluno, nessa videoaula da disciplina de contabilidade geral abordaremos as contas do ativo, do passivo e as contas de resultado. As contas do ativo e do passivo compõem o balanço patrimonial e as contas de resultado, a demonstração de resultado do exercício. As contas do ativo são divididas em bens e direitos e esses bens e direitos são divididos dentro do ativo em dois grandes subgrupos, circulante e não circulante. Dentro do circulante nós temos as disponibilidades, as contas a receber ou a recuperar, os estoques e as despesas antecipadas. Essas contas são lançadas dentro do ativo circulante, considerando o grau de liquidez, da mais líquida para menos líquida. Dentro do ativo existe também o não circulante. Dentro do não circulante nós temos as contas classificadas como realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O grupo não circulante é considerado diferente do circulante pela questão do prazo. Dentro do não circulante são consideradas as contas a receber a longo prazo, que é o subgrupo realizável a longo prazo, e as contas que registram os bens permanentes da empresa. Esses bens podem ser classificados como investimentos, que são aqueles obtidos pela empresa, adquiridos pela empresa, com o objetivo de oferir alguma renda extra. O imobilizado, onde são registrados os bens que a empresa utiliza na sua produção, na sua atividade operacional. E o intangível, que são os bens que não possuem massa corpórea, são bens que não possuem matéria, mas que possuem valor para a empresa. Então, assim está dividido o nosso ativo dentro do balanço patrimonial. Então, todos os bens e direitos estarão classificados dentro do ativo como circulante ou não circulante. O subgrupo, o grupo do balanço patrimonial passivo, é onde são registradas as obrigações. Nesse grupo, são lançadas as obrigações de curto e de longo prazo da empresa. As obrigações de curto prazo são lançadas dentro do circulante. E as obrigações de longo prazo são lançadas dentro do não circulante. A contabilidade chama a obrigação também de exigível. Então, quando você ouvir o termo exigível, esse termo é sinônimo de obrigação. Então, nós temos tanto o exigível a curto prazo, que são obrigações de curto prazo, quanto o exigível a longo prazo, que são as obrigações de longo prazo. O terceiro grupo do balanço patrimonial é o grupo do patrimônio líquido. Nesse grupo, são registrados todos os valores do capital próprio, ou seja, dos sócios ou acionistas da empresa. Basicamente, esse capital, ele advém do capital social, que é o valor com o qual os sócios constituem a empresa. E, à medida que a empresa vai gerando retorno, gerando lucro, esse lucro vai ficando acumulado também dentro do patrimônio líquido. Então, nós temos as contas de reservas, que são lucros retidos com algum fim específico dentro da empresa. Nós temos as contas de ajustes de avaliação patrimonial, que são os valores que a empresa adquire, não por suas atividades operacionais, mas pela avaliação, pela reavaliação patrimonial. Nós temos as ações em tesouraria, que são aquelas ações que ficam em caixa, a própria empresa mantém essas ações em caixa, e os prejuízos acumulados, porque, assim como o lucro acumulado fica retido na empresa, o prejuízo também fica dentro da empresa. Então, o balanço patrimonial é formado por ativo, passivo e patrimônio líquido. E aí nós temos a questão, é possível identificar as origens e as aplicações de recurso. Ou seja, patrimônio líquido e passivo representam origens de recurso e ativo representa aplicações de recurso. Na sequência, nós veremos aqui um modelo de balanço patrimonial, onde é possível enxergar a igualdade que sempre vai haver entre o grupo do ativo e do passivo mais patrimônio líquido. Então, do passivo e do patrimônio líquido vem a origem de recurso, ou seja, o crédito que é injetado na empresa. E a gente chama esse crédito de origem. E essa origem, ela é aplicada dentro da empresa em bens e direitos. Por isso, o ativo é sempre igual à soma do passivo mais patrimônio líquido. Isso é a equação fundamental da contabilidade. E assim nós encerramos a parte do balanço patrimonial. E aí partimos para a demonstração de resultado de exercício. Existe uma diferença clássica entre o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício. O balanço patrimonial, ele tem por objetivo registrar e demonstrar o patrimônio da empresa num dado período. Enquanto a DRE tem por objetivo apurar e demonstrar o resultado da empresa. Esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Então, a gente diz, numa linguagem usual, que o balanço patrimonial é uma fotografia do patrimônio da empresa. Então, ele é uma demonstração estática. Enquanto a DRE, ela é uma demonstração dinâmica. Por quê? Da relação entre receitas e despesas, apura-se o resultado. Então, basicamente a DRE é formada por receitas que são provenientes das vendas de bens, produtos, serviços, da mercadoria da empresa. E de ganhos em transações de reavaliação de patrimônio e na negociação de bens do ativo com ganho. Então, a receita, ela é sempre um valor positivo, ela é uma entrada para a empresa. Nós temos também o grupo das deduções. As deduções são valores que ajustam a receita bruta. Então, enquadram-se como deduções. Os impostos sobre vendas, basicamente os impostos sobre vendas e as devoluções de vendas. Nós temos o grupo de custo das vendas, que é onde são lançados todos os valores relacionados ao custo da mercadoria vendida ou ao custo do produto vendido ou ao custo do serviço prestado. A contabilidade separa custo de despesa, ou seja, custo é todo o valor relacionado ao produto ou mercadoria. E despesa são os valores gastos na área de gestão, na área de administração e vendas. Então, nós temos também o grupo das despesas, que é onde entra todo o gasto necessário para que a empresa possa funcionar. Então, despesas administrativas, de vendas, financeiras, tudo isso enquadrado como despesa. E, por fim, nós temos os resultados. Toda conta de resultado, ela pode trazer um valor positivo ou negativo. Se for um valor positivo, significa que a empresa obteve, auferiu naquele período, um lucro. E se for um valor negativo, significa que ela obteve naquele período um prejuízo. E agora nós veremos aqui um modelo de uma demonstração de resultado de exercício. Então, ela começa sempre com a receita operacional bruta. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, nós temos aí uma demonstração de receita com vendas e receita com serviços. Então, nós sabemos que essa empresa trabalha com comércio de mercadorias e também com prestação de serviços. À frente, o valor, 80 mil para vendas, 20 mil para serviços. Então, a receita operacional bruta, 100 mil reais. Na sequência, nós temos o grupo de deduções da receita, que são os ajustes da receita operacional bruta. Nós temos aí, no exemplo, uma devolução de vendas e um grupo de descontos incondicionais e abatimentos. 5 mil devolução, 2 mil descontos. Na sequência, nós temos os tributos calculados sobre vendas. COFINS, PIS, ICMS e ISS. Então, da receita operacional bruta, serão subtraídos todos os valores de deduções. E aí, nós chegamos na receita operacional líquida, que no nosso exemplo tem um valor de 70 mil reais. Dessa receita operacional líquida, nós iremos subtrair o custo da mercadoria vendida. E é importante observar que na DRE, os grupos que possuem o sinal na frente, o sinal de mais, são grupos de entrada, grupos de receita. Os grupos que têm os sinais negativos são grupos de custos, despesas ou deduções, representam saídas. E onde tem igual é o momento onde a gente para e efetua o cálculo. Então, nós temos aí uma receita operacional líquida, na sequência temos o custo da mercadoria vendida e chegamos a mais um resultado, que como é positivo em 30 mil reais, a gente já pode chamar de lucro. Então, está escrito ali lucro operacional bruto. Poderia ter vindo também resultado operacional bruto. É muito comum, inclusive, usar o termo resultado ao invés de lucro dentro da DRE. Na sequência desse resultado ou lucro operacional bruto, serão deduzidas, serão abatidas as despesas operacionais. No nosso exemplo, elas são com vendas administrativas e financeiras. E aí nós chegamos na próxima igualdade, que é o lucro operacional líquido. Também pode ser chamado de resultado operacional líquido. Após esse lucro, é o momento de lançar um grupo que pode ser positivo ou negativo, porque ele pode ser formado por outras receitas operacionais ou outras despesas operacionais. Se houver mais receita do que despesa, esse grupo é um grupo positivo. Se houver mais despesa do que receita, ele é um grupo negativo. No nosso exemplo, nós temos ali receitas da ordem de 5 mil e despesas de 3. Então, nesse caso específico, o grupo outras receitas barra despesas ficou com saldo positivo de 2 mil. E aí, na sequência, nós chegamos no lucro ou prejuízo, nesse caso também é um lucro, antes do imposto de renda. É desse lucro que vai ser formada a base de cálculo para o imposto de renda. Então, o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda é o lucro sobre o qual é calculado a parte de tributos federal que tem dentro da DRE, ou seja, imposto de renda e contribuição social. Nas empresas que são tributadas pelo lucro real ou presumido, a base de cálculo para o tributo é o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Porém, são feitos ajustes, então é muito comum você perceber uma provisão do imposto de renda diferente do que se você fizer um cálculo simplesmente em cima do lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. É porque esse lucro, a gente embora o chame de lucro tributável, ele sofre alguns ajustes de acordo com o que a legislação prevê para que se faça de fato a provisão. Então, desse lucro antes do imposto de renda são subtraídos os tributos, né, já com o seu valor monetário e aí nós chegamos no lucro antes das participações. E desse lucro, no caso aqui 7 mil reais, serão extraídas as participações de debêntures, pagas a empregados, de partes beneficiárias, da administração. Então, toda participação que a empresa distribui a algum interessado, né, direto, a algum ente que tenha direito de participação sobre os seus lucros, é sobre esse lucro após o imposto de renda. E aí, finalmente, após abater, né, da DRE todas as participações, nós chegamos no lucro ou prejuízo líquido do exercício. No nosso exemplo aqui, sobrou para a empresa um lucro de 4.592,70. Esse é o lucro final da empresa. E se a gente quiser conhecer qual é o lucro por ação, basta dividir esse valor final pela quantidade de ações que a empresa possui. E aí nós sabemos qual é o lucro por ação que a empresa obteve em determinado período. Nossa aula de hoje, então, se encerra por aqui. Desejo a você sucesso nos seus estudos. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu tutor. Bom estudo!